MÚSICA MÚSICA Frio ou desce, Frio ou desce, Ben Frio ou desce, Frio ou desce, Ben Frio ou desce, Frio ou desce, Ben Frio ou desce, Frio ou... Rio doce, piedade, que barra de jangada até casa caiada Rio doce, piedade, que barra de jangada lá em cima Fuleiragem, parecia, malandragem, regalia Fuleiragem, parecia, malandragem, regalia Salve, 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 salve a música É isso aí Aí, back there Que rio doce piedade Viva a rádio chancada Até caça caiada Que rio doce piedade Viva a rádio chancada Lá de cima Fulheragem Parecia Malandragem Regalia Fulheragem Parecia Malandragem Regalia Salve a música